A razão de ser deste projeto de lei do PCP explica-se muito facilmente. Os honorários dos advogados que prestam serviços no âmbito do apoio judiciário, conhecidos mais comumente por defensores oficiosos, está fixado na lei, a Lei 34 de 2004, que determina que, por portaria dos Ministérios das Finanças e da Justiça, se estabeleçam quais são as remunerações devidas a esses advogados. Acontece que a portaria que está em vigor indexou estas remunerações à unidade de conta processual fixada no Código das Custas Judiciais e, portanto, estabelece como critério de referência a um quarto de unidade de conta processual. Ora, sucede que a unidade de conta processual, para efeitos de custas judiciais, está, por sua vez, indexada ao indexante dos apoios sociais e, portanto, havendo um aumento, em princípio, um aumento do indexante dos apoios sociais, isso implicaria, segundo a lógica da cooperativa, da lógica da portaria respectiva, indicaria um aumento das custas judiciais, que, por sua vez, implicaria um aumento dos honorários devidos aos advogados. Bom, sucede que, e muito bem, nos orçamentos de Estado para 2017 e para 2018 e para a proposta do PCP que foi aprovada, foi desindexada, desindexado o valor das custas judiciais, foi desindexado do indexante dos apoios sociais. Ou seja, o descongelamento do valor do IAS deixou de implicar um aumento das custas judiciais e foi congelado, qualquer aumento, foi congelado o valor das custas judiciais. Bom, o que significa que isto teve um dano colateral e o dano colateral foi que ficaram congelados também os honorários devidos aos advogados que prestam serviços no âmbito do apoio judiciário. E nós isso não queremos. E como não queremos, entendemos que é preciso desanexar o valor destes honorários das custas judiciais, até porque a lei não pressupõe isso, ou seja, essa foi uma opção tomada na portaria, não é uma opção que decorra da lei. E, portanto, aquilo que nós propomos é que o Governo passe a fixar anualmente quais são os valores a pagar aos advogados pelos seus serviços prestados no âmbito do apoio judiciário, até porque isso permite, naturalmente, ter em conta critérios de justiça, de outra forma não serão considerados. sucede que nesta matéria o CDS, como não há regra sem exceção, decidiu juntar-se aos bons e apresentou também um projeto que nós votaremos a favor. Muito obrigado.